Amiga do céu Ai que raiva que eu tô Você que entende do assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Some, some, some que ele vem atrás Pianinho, bebe, dança Mostra que tá bem demais Faixa mil, some que ele vem atrás Quanto mais cê some Mais saudade cê faz Some que ele vem atrás Amiga do céu Meu boy me largou Parou de seguir E as fotos da gente apagou Anitta do céu Meu clima acabou Nem quero sair Ai que raiva que eu tô Você que entende do assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Some, some, some que ele vem atrás Pianinho, bebe, dança Mostra que tá bem demais Faz charminho, some que ele vem atrás Quanto mais cê some Mais saudade cê faz Some que ele vem atrás Você que entende do assunto Você que entende do assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Me diz o que fazer Some, some, some que ele vem atrás Pianinho, bebe, dança Mostra que tá bem demais Faz charminho, some que ele vem atrás Quanto mais cê some Mais saudade cê faz Some que ele vem atrás Some que ele vem atrás Que ele vem atrás